O novo relatório do Pentágono diz que a China tem mais de 400 ogivas nucleares, quase duplicando o seu arsenal nuclear em apenas dois anos. Diz também que Pequim lançou cerca de 135 mísseis balísticos para testes e formação no ano passado, mais do que o resto do mundo combinado, quando se excluem mísseis balísticos lançadas em zonas de conflito como a Ucrânia. Bradley Bauman, da Fundação Defesa das Democracias. Se olharmos para a capacidade do arsenal de mísseis da China, é de cortar a respiração. O Pentágono considera a China o seu principal desafio. O general Mark Milley é chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A China é o único país que geopolíticamente tem potencial para ser um desafio significativo para os Estados Unidos. E são-no. E, de acordo com o relatório, a China aumentou o que o Pentágono chama de comportamento militar inseguro e não profissional em relação aos Estados Unidos e seus aliados na região, especialmente como salienta o analista de defesa Bradley Bauman em direção à Ilha Democrática de Taiwan. Recusaram-se explicitamente a retirar a força militar contra Taiwan e estão a empreender as ações que traduzem o que eles dizem e que é o de se prepararem para potencialmente conduzir um ataque contra Taiwan. Um potencial ataque que o Pentágono diz não ocorrer a curto prazo, apesar das recentes agressões. Como o relatório salienta, não agredamos que uma invasão seja iminente. Mas um alto funcionário da defesa disse aos repórteres que a China criou uma nova norma em torno de Taiwan em termos de atividade militar, imediatamente após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, Taiwan, em agosto. A China aumentou também o número de trens, lançamento de mísseis e passagens perigosas. Estas acabaram por diminuir, mas continuam a ser rotina, disse o funcionário, em vez de reservar para ocasiões raras, como era a prática das chinantes da visita. O ministro da Defesa chinês, Wang Feng, disse ao secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no Camboja, na semana passada, que Pequim considera Taiwan como uma linha vermelha. E essa agressão alastrou áreas que incluem o Mar do Sul da China, onde o USS Chancellor Ville computou uma operação de liberdade de navegação para promover a livre passagem em águas internacionais que transportam metade da tonelagem da frota mercante mundial no valor de trilhões de dólares por ano. Brigadinho General, Pet Rider. Sei que tem havido alguns relatos de que a China injetou essencialmente o nosso navio da área. Isto não é verdade. Mais uma vez, continuaremos a navegar, a voar e a operar onde quer que o direito internacional o permita. A China reivindica grande parte do mar como seu território, ignorou uma decisão de um tribunal internacional que sustenta que Pequim não tem um título histórico sobre o Mar do Sul da China. A China reivindica grande parte do Mar do Sul da China. Obrigado.